Estamos comemorando a ida do Cartoon ao Canadá. Nós fomos participar de um festival, uma conferência, e foi uma das experiências mais fantásticas que a banda já teve ao longo de toda a carreira. A gente conheceu muita gente, apresentou nossa música para muita gente diferente do mundo inteiro, porque o festival trazia pessoas de todas as partes do mundo. Fizemos dois shows maravilhosos, então essa experiência toda mudou e mexeu com a cabeça de todo mundo. Para o show de lá, a gente preparou principalmente o nosso repertório inglês, que são os dois últimos discos. Tocamos só o Amor, que era para também dar um gostinho de música brasileira no repertório, mas basicamente foi o bigorne e o estribo que a gente tocou. Ficamos uma semana juntos lá, curtindo as coisas, vendo shows, fazendo shows. Então é isso que nós queremos compartilhar com a galera. A gente fez um show antes de ir para lá, aqui em Belo Horizonte, no Stonehenge. Lá mesmo a gente recebeu a proposta de fazer esse show do retorno e achamos maravilhoso que a gente queria contar para as pessoas, para os fãs da banda, como havia sido aquilo e principalmente passar o astral que a gente estava. Então está todo mundo muito curioso para saber como foi e a gente com vontade de falar. Então nós vamos tocar as músicas dos três primeiros CDs, que é a trilogia que a gente já tem lançada. Vamos apresentar algumas coisas novas e durante o show trocar alguma ideia, contar alguns acontecimentos que tivemos lá. A gente gosta de pensar que nossos fãs estão ajudando toda essa caminhada para fora, então a gente quer trazer para eles também o que a gente viu e quais foram as sensações boas e estamos preparando algumas coisas bem legais para eles. A gente quer trazer uma sonoridade diferente já para todo mundo ouvir. A gente quer trazer uma sonoridade diferente já para as músicas dos três primeiros.